Oi pessoal, a Caixa Econômica Federal começou a liberar o saque do auxílio emergencial de 600 reais essa semana. Milhões de beneficiários já receberam e outros ainda vão receber porque o saque do dinheiro está sendo liberado pelo mês de aniversário do beneficiário. Até aí tudo bem. O problema é que ainda tem milhões de pessoas que não receberam e nem sabe se vão receber, mesmo preenchendo os requisitos para o auxílio. É sobre isso que falo neste podcast. Está em análise? Essa é a situação da maioria dos que não receberam o auxílio emergencial. Isso ocorre porque até o momento a Dataprev não conseguiu identificar se esses trabalhadores têm direito ao benefício. Por causa disso, 13 milhões e 600 mil trabalhadores informais terão que refazer o cadastro no aplicativo ou site da Caixa Econômica Federal para receber o auxílio emergencial. Cabendo ressaltar que dos cadastros analisados, 6 milhões e 970 mil foram considerados inelegíveis, ou seja, não preenchem os requisitos para receber o auxílio. No caso do resultado ter sido considerado inconclusivo, ainda é possível fazer uma nova solicitação para corrigir dados informados anteriormente. Geralmente dá inconclusivo porque o beneficiário ainda fez a marcação como chefe de família sem indicação de nenhum membro ou esqueceu de colocar informação de sexo. Errou na inserção de dados de membro da família, tais como CPF e data de nascimento. Ainda há problemas de divergência de cadastramento entre membros da mesma família. E ainda tem gente fazendo inclusão de alguma pessoa da família com indicativo de óbito. Esses são alguns motivos para o cadastro dar inconclusivo. Por último, caso o resultado for beneficiário não aprovado, o interessado ainda poderá contestar o motivo da não aprovação ou realizar uma nova solicitação. Com isso, a conclusão é a de que mais de 13 milhões de informais terão que refazer o cadastro no app da Caixa, o que não é uma garantia de que será aprovado. Infelizmente, porque tem muita gente que realmente precisa desse dinheiro e o triste é que tem outros que não precisam tanto e já receberam e agora estão esperando a segunda parcela. Obrigado pela audiência, inscreva-se no canal e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.